Indo para uma caçada de porco, galera. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa. É, galera. Vamos ver se eu consigo filmar algum ambate aí. A gente vê se a gente acha os porcos ali. E, pelo visto, eu acho que ali já tem um. Acho que a galera achou um porco ali. A gente está indo para verificar. Tchau. Peraí, 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 vai lá Mostrar aqui a castração aqui O tio Jô aqui Olha aí, ó Trouxa No meu lado, olha Um tatuzão O meu lado Eu consegui Eu empatando lá com o barrasco, né? Pra capar Acabou Saindo um tatu do nosso lado Olha aí, ó A caçada rendeu Tatu grande, galera Galera A porca tá coando aqui Um barrasco Que é chamado de cachaça Mas eu não vou Eu não vou matar A gente vai deixar embora Pra poro criar Eu só vou tocar o cão Olha aí, galera A caçadinha rendeu um tatu Rendeu um porco aí A gente não conseguiu filmar o abate Mas nos próximos serão melhores Valeu? Beleza? Deixe seu like Se inscreva no canal E é nóis